Então tá assim, não liguem para a bagunça que eu estava deitado, e está assim, depois de ter trocado tudo, meu, ai deu muita trampo, mas ficou assim, ó, o escritório, aí depois eu vou colocar a cadeira aqui, e aí eu vou continuar gravando ainda, então as duas telas aqui, a cama vai ficar ali, desculpa aquelas bagunças lá, e já temos uma flor, que eu ganhei da minha amiga Julie, ela se chama Sabrina, essa flor. Então, tá assim, com relação aos cabos, eu vou dar um jeito de organizá-los, depois mais bonitinho, mas eu só quis arrumar agora, porque a cadeira chega hoje, se Deus quiser, e aí é isso, né, guarda-roupa ficou aqui, então o espaço que eu tenho para passar é ok, essa porta ela não vai abrir toda, mas ela abre já boa parte, e essa aqui, ela tá travando, Eu não sei porque se eu quebrei alguma coisa, mas enfim, né, ai, tô bem feliz. De tudo isso, porque eu posso estar deitada na cama, e aí, virar uma das telas, e assistir um filminho, um pouquinho maior, porque o meu computador é 18 polegadas, e esse aqui é tipo 23, 22 polegadas, então um pouquinho maior, aí eu vou fechar aqui, né, eu tenho isso aqui para tampar, eu tampo tudo, fica bem legal. Então, única coisa que agora eu preciso organizar é com relação a essa porta, eu sinto, eu tenho muita sensibilidade à claridade, meu sono, assim, é bem, se você me encostar, você me bater, se tiver muita luz, eu me incomodo. A minha ideia, então, seria fazer uma cortininha ali, eu já tô com umas ideias na cabeça, eu pensei em fazer uma coisa de videocassete, sabe, comprar uma reguinha, assim, aí colar as fitas do videocassete, tudo ali, e ver se dá certo, mas eu não sei. Quem tiver ideias, por favor, me deixem aqui, porque eu vou amar. Então, agora, a gente vai esperar somente a cadeira, aí tem que montar a cadeira, que dá um trampão, mas eu acho que eu vou montar a cadeira só quando eu voltar do trabalho. Eu ia trabalhar de home office, mas como eu recebi a mensagem que o produto seria entregue das 10 às 11, então, possivelmente, eu vou ficar, eu vou para o escritório, porque eu não gosto. Eu estou morto, aqui não tem 15 quilos, seu cu, tá super pesado. Eu estava ouvindo um barulho aqui na porta da minha casa, e eu sabia que o cara ia entregar, a pessoa ia entregar entre 10 e 11, aí eu fiquei meio que de tocaia, assim, fiquei meio de tocaia, pensando, Ah, se ele, né, aparecer por aqui, eu desço para buscar. Só que aí ele foi no vizinho da frente, e foi embora, e aí eu atualizei o tracking, e ele falou, e estava lá, usuário absent, aí eu falei, mentira, você nem tocou aqui em casa. Ou seja, aí saí correndo, tranquei tudo, fui correndo na rua atrás dele, aí ele parou ali na frente, que eu vi. Falei, desgraçado, porque eu nunca utilizei esse tipo de serviço da DP, de... Tô bem cansada. Então, eu vou para o escritório daqui a pouco. Eu ia ficar trabalhando de casa, mas como chegou antes, eu prefiro ir para o escritório. E aí, quando eu voltar, eu vou fazer um unboxing, e depois eu mostro para vocês a finalização desse bonitinho aqui. Agora, deixa eu só descansar, porque eu tô bem cansado. E o cara nem trouxe aqui na porta. Não uso mais essa empresa, muito ruim. Niedobje. Ok. Então, eu vou descansar, depois eu volto. Olá. Eu já não sei onde estamos mais nesse vlog, depois eu vou ter que cortar tudo. Mas, quero vir dizer que está tudo pronto. Não, assim, faltam ainda algumas coisas que eu vou aperfeiçoar quando eu tiver tempo. Mas, quero dizer que acho que o meu projeto Home Office está pronto. Eu estou bem feliz com isso. Porque eu estou bem feliz. Eu sempre quis ter um escritóriozinho na minha casa. Desde criança, eu acho que eu sempre quis ter uma mesinha. Aí, quando eu fiquei adolescente, eu tive um armarinho lá com umas gavetas, que eu enfiava as maquiagens. E maquiava o povo lá, gravava vídeo lá. Então, meio que agora se tornou realidade. É muito engraçado isso, né? Mas, é experiência, trabalho que vai fazer você conquistar essas coisas. Vocês ignorem esse cabelo que está no cocô. Mas, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que está o meu quarto. Está algumas coisas desbagunçadas. Bagunçadas. E é isso. Vamos ver o escritório. Ficou assim, depois de muita mudança. E o que faltava, eu acho, era a história da cadeira. Então, essa aqui é a cadeira da Diablo. Ela é uma cadeira bem legal. Parece uma coisa de carro, assim. Essa é uma coisa dela. Ela deita, ela faz tudo. Vocês vão... É uma cadeira normal daquelas. A única coisa que eu não gostei... Ela tem esse chifre aqui, né? Que isso aqui, ele não fica aqui, sabe? Preso lá em cima. Mas, tudo bem. Tudo bem, não. Queria que fosse. Mas, né? Por agora, depois a gente testa. E eu fico assim, ó. Meio demoninho, assim. Mas, eu queria que ele ficasse preso. Para eu já sentar e ele ficar nessa posição. Mas, eu vou dar um jeito. Logo, eu invento alguma coisa. Eu gostei da cadeira bastante. Valeu a pena. Eu sinto que ela não me abraça muito, assim. Tem cadeira quando você senta, ela te dá uma abraçadinha. Mas, assim. Tá indo, né? Tá valendo. Vocês vão ver um unboxing dessa cadeira nos próximos dias. Não sei. Tá? Mas, é isso. Eu estou realmente em love com esse local. Não sei. Eu apenas estou em love. Eu vou mostrar para vocês como é que está aqui a minha frente. Ele fica assim. Com os dois. Parece uma pessoa. Com os dois ali, eu apaguei a tela. Para, né? Para quê? E aí, quando eu estiver ali deitado, eu viro uma das telas e eu posso assistir um filme deitado da cama. Porque é maior que o notebook. Então, é isso. Esse ficou o projeto do Home Office. Como eu disse, eu vou arrumar ainda muitas coisas. Talvez eu faça um mini gaveteiro aqui no canto. Eu ainda tenho que comprar uma parada para colocar no chão. Para não ficar riscando o chão. Eu também tenho que organizar esses cabos. Que o meu amigo Yuri, que, by the way, ele montou essa cadeira sozinho. Muito obrigado, Yuri. E é isso, né? Agora eu vou acertar os detalhes. E aí, para vocês verem esses detalhes, vocês me sigam nas redes sociais. Arroba a Emocion Paranaguá lá no Instagram. Que aí sempre vai ter uma novidadezinha. E o mais gostoso é que você pode, sabe? Deitar assim. Puxando aqui. Deitar aqui. E você pode, tipo, editar vídeo meio que deitado. E não vai doer minhas costas. Porque o que eu tinha mais problema era que eu ficava deitado na cama editando foto, editando vídeo. Aí demorava e tudo mais. Aí agora tá mais ok. Eu tenho que comprar uma coisa para o pé também. Porque eu sinto. Deixa eu ver se eu abaixar um pouquinho mais aqui. Olha, ele já tá no último coisa. Eu sinto que eu vou ficar... Eu tinha que estar com o pé um pouquinho mais levantado. Mas isso são detalhes que eu vou arrumar depois. Tá bom? Então é isso. Se você tiver... Por favor, se você tiver alguma dica para esse fundo aqui. Eu queria colocar uma coisa brilhosa, assim, para dar efeito. Porque eu vou gravar vídeo aqui. Esperem já. Me conta, por favor. Porque eu queria ter muitas ideias, assim. Me dá umas inspirações. Me manda. Dá um jeito de me marcar numa inspiração que eu vou amar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma coisa muito confusa, me conta lá no Instagram. Que aí eu mostro, assim, para você direto pelo Instagram. Tá bom? Fiquem com... Fiquem muito bem. Um beijão. Tchau.